Bom dia, crianças! Bom dia, família! Eu sou a Pro Rita Andrade, sou professora do mini-grupo 2, do 6 Ciranda Cirandinha. Crianças, família, como vocês estão? A Pro nem precisa falar que tá morrendo de saudades de todos vocês, mas enquanto nós não podemos estar juntos, a Pro vai estar aqui cantando um pouco pra vocês das nossas videoaulas. Espero que vocês gostem. Crianças, hoje a Pro Rita preparou duas musiquinhas, duas músicas para vocês, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que vocês gostam bastante, são músicas que nós já ouvíamos na CEM, e eu tenho certeza que vocês ouvem aí com a família. Por que de música? Porque a música, crianças, ela desenvolve oralidade, ela faz nós interagir com a família, com os amigos, com a vovó, com o vovô, titio e titia. Enfim, cantar é maravilhoso. Por isso, nós vamos cantar uma música que eu tenho certeza que vocês gostam bastante. é de uma tal, de uma galinha magricela. Quem já ouviu falar da galinha magricela? Crianças, vamos ouvir? Só um momento, meus amores. Eu conheço uma galinha, a galinha tá vizinha, a vizinha magricela e defenada. A galinha magricela tá vizinha, bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha, ela bota, 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 sem parar. A galinha magricela, bota ovos sem parar. A galinha magricela, bota ovos sem parar. A Galinha Maricela E bota um, e bota dois, e bota três A Galinha Maricela Virata, bota e bota quatro de uma vez A Galinha Maricela E bota três, e bota cem, e bota mil A Galinha Maricela Bota um, bota um, bota um, bota de Mandela do Brasil Eu conheço uma galinha, a galinha tá vizinha A vizinha Maricela E de Bernada Eu conheço uma galinha, a galinha tá vizinha A galinha, a magricela da vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha, a magricela, bota ovos sem parar A galinha, a magricela, bota a grana de parar A galinha, a magricela, bota um, bota dois e bota três A galinha, a magricela, bota ovos e bota quatro de uma vez A galinha, a magricela, bota três e bota seis e bota mil A galinha, a magricela, bota ovos e bota pauta de Mandela do Brasil Crianças, eu espero que vocês tenham gostado da música Galinha, a magricela, tá? Ela é muito divertida, né? Essa versão é com o grupo Palavra Cantada, né? É um grupo que é bastante trabalhado pelos professores dentro das escolas, tá certo? E tenta desenvolver um pouco do lado lúdico das crianças, tá? Uma música bem interessante, a Galinha, a magricela, né? Dá pra brincar de parlenda, dá pra brincar de rimas, né? Fazer cordel, fazer várias coisas com essa música Aí a Pro Rita aproveitando, sabe do que ela lembrou? E a canoa, crianças? Como que é a canoa? A canoa virou, ela vira, vira, vai na água e vira Aí a Pro Rita lembrou que tem a música da canoa E sabe o que a Pro tentou? A Pro vai colocar pra vocês ouvir uma música Também que vocês já conhecem Só um momento, crianças Pra vocês ouvirem essa música Tenho certeza que vocês conhecem ela também É uma música que todos conhecem A Pro Rita já trabalhou com vocês em sala É uma música que eu tenho certeza que vocês vão lembrar Que ela é bem, bem, bem interessante, tá bom? E eu tenho certeza que vocês gostam dessa música O tanto, 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 tanto como a Pro Rita gosta, tá? Só um momento, crianças Vamos lá? Ó Vamos? E... Uhul! 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 A canoa virou, tu deixou ela virar Foi por causa da sembra que não soube rimar Se fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a ossina do fundo do mar A canoa virou, tu deixou ela virar Foi por causa da sembra que não soube rimar Se fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a juliana do fundo do mar A canoa virou, tu deixou ela virar Foi por causa da sembra que não soube rimar Se fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o rio do fundo do mar A canoa virou, tu deixou ela virar Foi por causa da sembra que não soube rimar Se fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a filiana do fundo do mar A canoa virou, tu deixou ela virar Não deixou ela virar Foi por causa da sembra que não soube rimar Se vive pra cá, se vive pra lá A Luísa é velha e quer casar Se vive pra cá, se vive pra lá Juliana é feio e quer casar Se vive pra cá, se vive pra lá Pedro é feio e quer casar Se vive pra cá, se vive pra lá A Luísa é velha e quer casar Se vive pra cá, se vive pra cá Se vive pra cá, se vive pra cá Crianças, família A Prorita vai ficando por aqui Nessa nossa vivência infantil Espero que vocês tenham gostado Não deixem de entrar na página do Instituto De curtir nossas videoaulas Nossas vivências Nós estamos tentando fazer o máximo Levar um pouco da rotina das crianças Pra dentro da casa de vocês, tá bom? Não deixem de ver as videoaulas Crianças, família A Prorita vai ficando por aqui Até amanhã Na mesma hora, tá? Um beijo pra vocês E um abraço da Prorita Tchau, tchau, crianças Tchau, tchau, tchau